Gente, eu estou aqui na Alemanha, a gente está visitando os amigos da gente visitamos os amigos da gente e aqui a gente está no Rio Rio Rhein e olha que lindo você pode ver a ponte lá, olha as barras e os botes que carregam essas mercadorias muito lindo gente está vendo lá Vikings Cruz esses são os rios que os navios do Vikings Cruz leva para os rios pelos rios da Europa lá vem uma barge enorme naqueles botes só mostrando aqui um pouco para vocês porque não tinha dito para vocês onde a gente estava viajando a gente está viajando pela Holanda, Alemanha e a Dinamarca olha aquela barge enorme que está chegando lá olha as caças, o rio parece um pequeno oceano e é, muito lindo espero gente que vocês gostem de ver um pouco aqui desse rio na Alemanha olha as barcas, uma barca de espelho, um rio deixa aquela barca da sábado que está espelho pode vir lá para as casas e eu estou caminhando gente tudo isso vai ficar um pouco tremendo vamos ver aquela barra que está passando e aí aqui e aí há muita gente que está com a visitada e aí e aí e aí e aí e aí Vamos adicionando o baixo na água. Então, gente, pode parar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, vocês vão gostar. E vocês virem o canal para continuar. A gente acompanha um pouco mais hoje. E... Tchau. 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 Tchau.